A decisão pelo movimento grevista foi anunciada na última semana. Depois da Grande Vitória, outros 12 municípios do interior do estado já aderiram à greve. A agência do INSS daqui do município de Linhares aderiu ao movimento grevista nesta segunda-feira e a partir de amanhã, terça-feira, apenas 30% dos servidores estarão atuando. Nesse primeiro dia da semana, o movimento foi intenso na agência do INSS de Linhares. Muita gente foi em busca de atendimento e não gostou nada em saber da paralisação. Eu acho um absurdo, inclusive tem senhoras idosas e pessoas de cadeira de roda que eu tenho que ir mais de duas horas que eu estou esperando, e eles estão esperando com atendimento 100%, imagina com 30%, como vai ficar. Então, eu acho isso um absurdo, essas greves, entendeu? Eu não concordo. Porque se você entrou ali, você viu como que está cheio de gente? Então, e o atendimento muito ruim, muito ruim mesmo. A gente que é contribuinte, contribui direitinho, e na hora do atendimento é desse jeito. Eu acho horrível, porque cada caso é um caso. Porque como a gente está lutando para ter o benefício nosso, eles também estão lutando para ter o salário deles. Então, tem que ver os dois lados. Nessa terça-feira, uma caravana de servidores do Espírito Santo pretendia ir para Brasília para participar de uma manifestação na capital federal. A categoria reivindica um reajuste de 27,3%. Só que o governo federal fez a proposta de 21%, divididos em quatro parcelas a serem pagas nos próximos quatro anos. Mas os servidores rejeitaram a proposta. A greve é por tempo indeterminado.